E eu acho que uma outra coisa, vai, já que eu passei totalmente da fase de vocês já, né, que eu tô lá na frente, eu brinco que são fases igual videogame, né? É, agora ela tá na faculdade, pensa só. Não, adolescente é o meu pior pesadelo. Se eu tivesse, falando sobre o tempo e fazendo uma reflexão, assim, né, o que que eu acho, na verdade mesmo, que você perde, a gente acaba perdendo tempo com coisas que não importam. Então, eu tô falando no geral, tá? Então, assim, se eu tivesse que falar sobre, já que a gente fala de culpa e toda mãe tem culpa, se eu tivesse que falar de arrependimentos, eu acho que um arrependimento é esse. De talvez estar em busca de coisas que não vão importar, não vão impactar no futuro dessa criança. E até mesmo trabalhar demais pra oferecer certas coisas pros seus filhos que não vão impactar lá na frente. Então, às vezes, você deixar, né, por exemplo, quem trabalha como freelancer, por exemplo, que era o meu caso nessa época, então, ah, eu preciso pegar trabalho porque eu quero dar a melhor escola, eu quero aquela viagem que eu quero fazer com eles, ou eu quero comprar aquela coisa pro meu filho e tudo mais. Não é isso, né? A infância, ela é feita exatamente de momentos. Então, eu acredito muito nisso de que esse tempo que a gente, às vezes, dá para o trabalho, né, porque todo mundo precisa sobreviver, obviamente, todo mundo quer conforto, ok, eu acho que eu também penso assim, mas algumas coisas são supérfluas e que, às vezes, a gente dá muita importância pra isso. Então, quando eu falo de tempo e se eu tivesse que falar sobre, né, retroceder um pouquinho e pensar e fazer uma autocrítica, eu falaria isso pras mães, né? E até mesmo pros pais, porque o pai, né, tem aquela coisa, né, diz que até é um pouco hormonal, né, de que ele sai pra fora do lar, né, pra conquistar, né? Maravilhoso que o filho tenha essa possibilidade do pai dar segurança e tudo mais, mas o pai, o filho também precisa da presença dele, né, do tempo. Então, eu acho que o tempo, nesse caso, né, é uma reflexão, assim, bem profunda mesmo, mas eu acho importante falar, né, o quanto que você está realmente com o seu filho, o quanto você está realmente no trabalho e o que isso vai impactar na vida dele no futuro, né? De repente, ele nem estava afim, ele não quer aquilo. Ah, se você ganhasse outro brinquedo no Natal, estava tudo certo, eu não ia fazer diferença nenhuma na relação de vocês no futuro, né? É o criar o vínculo. Essa semana eu ouvi um reels de um pediatra que ele falou um negócio muito legal. Ele falou assim, outro dia eu estava no hospital e eu observei algumas mães chegando com os filhos e os filhos ali no celular. E aí, eles estavam abrindo a ficha e a mulher perguntou qual é o seu nome? É a mãe que responde porque o menino não está olhando o celular. Quantos anos você tem a mãe que responde porque o menino não está olhando o celular? A criança, enfim. Então, é um pouco isso, assim, você poder conversar, escutar, ouvir, ser ouvido, né, deixar com que ele fale. Isso também cria na criança e aí futuro adolescente e tudo mais. conversar com as pessoas, porque esse nosso universo agora de internet, a pandemia, deixou as pessoas mais introspectivas, né? Então, a gente acaba levando isso um pouco até para a relação em casa. Então, é justamente um horário de jantar, um almoço, enfim, bater papo, conversar. É, e falando deles mais bebezinhos, menores, eu acho que, por exemplo, o colo. A gente acha que a gente está perdendo tempo segurando o nosso filho no colo. Né, assim, eu tenho tanta coisa para fazer, não dá para ficar com ele aqui no colo. E é justamente isso que a gente deveria estar fazendo, lutando o colo. Então, eu sempre, no começo, né, assim, assim, que eu me tornei mãe, o Augusto ficou, eu estava pensando, né, fiz um retrocesso na minha cabeça do porquê que eu instintivamente valorizava certas coisas. E fui atribuindo, por exemplo, a pandemia, né, é uma coisa, acho que é um fator decisivo na minha maneira de enxergar muitas coisas. E outra é que o Augusto nasceu, dois dias depois levaram ele para a UTI. E eu fui para casa no dia seguinte sem ele. Quando ele chorava de madrugada em casa, eu acordava a cada 20 minutos e eu falava, mas graças a Deus ele está chorando aqui em casa. Que bom que eu estou ouvindo ele chorar. Ai, que ótimo que eu vou levantar agora para dar o décimo nono mamar dessa noite, porque quer dizer que ele está aqui comigo. E três dias atrás eu não senti dor maior do que ele ter ido para casa sem ele. Então, isso colocou algumas coisas em perspectiva para mim que eu levo até hoje. E o tempo no colo, o tempo de alguém falar para mim, ah, eu preciso falar com você. Eu falo, agora eu não posso. A Vivi, eu não sei como é que a gente ainda conversa, porque ela me manda mensagem. Eu levo dias para responder às vezes, porque eu falo para você, Vivi, eu estou sentando para almoçar com o Augusto. Ou vou fazer o Augusto dormir, ele acabou de dormir. Para muitas mães, ele acabou de dormir, quer dizer que é o horário livre. Para mim, é o tempo que eu vou ficar com ele no colo. Que eu estou ali pertinho dele, que eu estou sentadinha. Então, eu não vou atender uma demanda de trabalho agora, para a gente conversar sobre redes sociais, etc. Porque é o tempo que eu vou ficar com o meu filho no colo. Então, eu tenho certeza que tudo que a gente passou, essas dificuldades, colocaram essa perspectiva em mim. E que às vezes isso precisa ser uma coisa meio mecânica. Do tipo, pera, deixa eu reprogramar meu cérebro. E eu vou te falar uma coisa. Olha, hoje o Dudu, com quase nove anos, eu me arrependo um pouco de ter sido, às vezes, tão assim... Não, ele não posso ficar muito no colo, que estraga, sabe? Vai estragar, então vou deixar ele mais ali. Então, isso eu me arrependo um pouco, porque eu acho que poderia ter sido muito mais débil. Hoje eu sou a pessoa que penso exatamente igual a você. Aproveita, a minha irmã tem dois. E a dela mais nova, mais nova que o Dudu, eu falava para a minha irmã, ela só dorme se estiver comigo no colo, no sofá da sala. Dorme assim, tá tudo bem. Dorme junto, não precisa fazer nada. Não vai dormir, entendeu? Daqui a pouco ela vai dormir na cama dela, vai querer dormir com o bichinho. O Dudu dorme super bem hoje. Quer dormir fora de casa. Exato. Então, assim, tá tudo bem. Não tem grandes... A gente fica, às vezes, complicando muito, que não precisa ser complicado. A gente cria certos problemas que não existem. Você coloca que a gente acaba se preocupando com coisas que não vão ter esse valor. A gente cria problemas onde eles não existem também. E tem uma coisa que a mãe, o pai também, né? Enfim, quem tem filhos ouve que é uma frase assim, né? Você precisa... Três pontinhos. As pessoas sabem o que você precisa. É, você precisa... Não, não é... Você que tem que saber o que você precisa, né? E esse comparativo, ele é muito prejudicial, né? Ele não acrescenta em nada. E muitas vezes você faz o que o outro diz que você precisa sem você estar tranquila daquilo. Sim, porque eles te disseram. É, e aí você fala, por que eu tô fazendo isso? Exato. E aí você se pega no meio do ato falando mas por que que eu coloquei meu filho de castigo? Porque falaram que eu preciso corrigir esse comportamento dele. Esse comportamento nem era um problema. Alguém foi e te sussurrou. Olha, você precisa dar um jeito nesse menino chorar no meio do shopping, assim. Aí você fica, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E não te incomodava até alguém falar. Mas isso, não sei se é terapia, não sei o que a gente tem que fazer pra gente parar de ouvir tanto que os outros falam. É.